Um, dois, três, quatro, cinco. Obrigada. Todos os sorvetes foram vendidos. Volte outra hora. Não foi possível fazer o download. Peça ajuda. Oi, bem-vindo à nossa fábrica de sorvetes. Quer fazer sorvetes comigo? Ligue a macrame. Leite com sorvetes. Leite com sorvetes. Se você misturar os sabores, vai ficar mais gostoso. Leite de manga. Leite de manga. Leite de manga. Calda de chocolate. Calda de chocolate. Iogurte. Iogurte. Extrato de baunilha. Pegue para a garrafa. Pegue para a garrafa. O líquido já está pronto. O líquido já está pronto. Vamos misturar as frutas agora. Morango. Morango. Limão. Limão. Pimenta. 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 As frutas já estão prontas. Escolha o seu molde preferido. Coloque a mistura de sorvete nos moldes da máquina Junte as frutas agora Escolha um palito bonito para o picolé